2018 terminou, em Portugal, com a morte de Joaquim Bastinhas, o conhecido cavaleiro tauromáquico de 62 anos. Hoje, quase um mês depois do falecimento do seu pai, Marcos Bastinhas partilhou, na sua página de Facebook um texto emocionante sobre o acontecimento quebranto, assim, o silêncio que mantinha desde 31 de dezembro de 2018. Pai, onde estás? Para onde foste? Por que foste? Ainda tínhamos tanto para fazer juntos tantos projetos, tantos sonhos. Tenha sido tão difícil? Todos os dias te procuro no monte em todos os lados mas sem sucesso. Tenho tentado ser o melhor possível e fazer tudo como se fosses tu. Mas de que vale? De que vale vestir uma casaca se tu não vais estar? Não para me aplaudir, mas sim para criticar e puxar por mim para me levar ao limite profissionalmente. Têm sido meses tão difíceis, todas as noites a memória de tu no hospital, ainda me disseste adoro-te Marcos, adoro-te. Começou por escrever Marcos numa longa publicação nas redes sociais. A clarinha dizia que queria fazer uma festa grande quando o avô voltasse para casa. Tinhas tanto para ensinar a tanta gente ainda? Por que tinhas de ser diferente? Ajuda-nos no que nos resta de vida a ser metade da pessoa que foste?